Música Neymar Tentando fazer uma graça ali Neymar Passou bem pelo Patrick, passou também pelo... Olha o que fez o Neymar, essa câmera aí que estacou a bola no meio do vídeo Tem que mexer na bola, né? Tem que mexer na bola Passou o Neymar Faltou lá para o Neymar, matou, ajeitou, se arrumou! Falaram o quê? As imagens são preciosíssimas! A grande switch de play A ótima control para Neymar A no-look pass, com a cross para Cavani Neymar vai para o defender, o que um turno foi para Neymar Futebol é realmente incrível Tem que ter um turno, ele vai para a cross, ele vai para o gol E aí o Neymar, meteu um chapelaço ali para cima do Núñez O torcedor vai ao Neymar, ele perde na bola, linda pinta A torcida gosta, mas ele não sai do lugar Pinta, agora sim Foi o Neymar, cruzamento Do outro lado, passou pelo Lucas A torcida vai ao Neymar, ele perde na bola, linda pinta Abriu o espaço, vai para dentro do lado, foi puxado, é falta em cima dele! Um drible espetacular, o Palacios que acabou de entrar já está recebendo seu cartão amarelo Vem para cima de dois, Alex vai dando espaço, Neymar passou, driblou, que jogada, jogada de craque, Neymar É impressionante o talento, o que ele faz no mínimo espaço Vale o ingresso, Luiz, vale o ingresso E aqui é o Neymar, com os números para o rescate Aqui é o Neymar, jogando para o Barcelona Houve algumas sugestões para o Barcelona, talvez na praia Ele está na praia, mas acho que é Copacic na praia Sim, todos os trechos assim, é hora de conferência, não é? Isso é classe A posição legal, recebeu esse lançamento Vai para dentro no gol, segurou, foi para a marcação Encarou o Bruno, foi para o fundo, faz um passe para dentro da área Segurou de novo, deu mais um drible na hora do cruzamento Ele é um espetáculo